Há um ano, o estúdio de musculação e funcional Tassis Bulhões chegou em Santo Antônio de Jesus e em comemoração à data, foi realizada uma festa para seus clientes. Tassis, nós queremos saber como foi que surgiu a ideia de trazer para Santo Antônio de Jesus um estúdio tão inovador como esse. Boa noite a todos. A ideia principal veio de acordo com a necessidade de a gente promover um espaço climatizado, personalizado e que proporcionasse um ambiente confortável para as pessoas terem uma oportunidade de realizar uma atividade física personalizada. E a proposta principal do estúdio qual é? A proposta principal do estúdio é promover qualidade de vida, promover um ambiente que as pessoas possam ter oportunidade de praticar esse exercício físico de uma forma mais segura. Como é para você participar desses momentos de muita alegria, de comemoração e de agradecimento a Deus? Boa noite, Dani. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação e um prazer muito grande participar de momentos de celebração, seja eles casamentos, formaturas, 15 anos ou eventos como esse, né? Comemoração de um ano de empreendimento de sucesso. A gente fica grato em realizações de pessoas que desejam algumas coisas, almejam isso. E é sempre muito bom fazer parte disso tudo. Eu sempre digo que quem trabalha com buffet tem que ter esse carinho, ter essa leitura, de que não é somente um vínculo financeiro, um acordo comercial, não é só uma situação contratual. Tem que ter esse cuidado, esse carinho, esse toque, que você sempre está lidando com o sonho de alguém, com a expectativa de algo que foi muito desejado e esperado por todos. O espaço escolhido foi o condomínio Alphapark, na BR-101. Esse empreendimento foi idealizado pelo meu sogro, Fidelis Barreto, um sonhador, um cara de uma visão fantástica, que hoje ele não está mais aqui com a gente. Mas isso aqui foi um sonho que ele conseguiu realizar. Realizar com muito carinho, muita dedicação, com muito profissionalismo. E criou isso aqui. Criou como se ele realmente viesse morar aqui dentro desse espaço. Tudo feito com muito cuidado, com muita engenharia, muita tecnologia, para que realmente quem viesse para aqui pudesse realmente morar num lugar diferenciado. Só o local, se ele está num local onde você construiu aqui, você vai ter uma visão de praticamente todo o condomínio, os espaços, as áreas de lazer, o clube, esse espaço que nós estamos aqui vivendo, passando aqui esse momento aqui agora, acho que é tudo diferente. O evento contou com a presença do pastor Sávio Castro e do pastor Eli Lourenço, da Igreja Batista Betânia, que trouxe uma mensagem para os convidados e que esteve presente também no primeiro dia do estúdio. Nós estivemos no início, foi uma experiência muito interessante, havia muita expectativa, muitos sonhos. E a esta altura nós já vemos depois de um ano que esses sonhos estão se realizando a cada dia. É uma oportunidade para abraçar o Tarsis, que tem conduzido. E certamente todos os que participam, todos os que são treinados, todos os que correm. É uma oportunidade muito grande para se agradecer e reconhecer que a academia desse porte é muito bom para Santo Antônio de Jesus. A noite ainda contou com a participação da banda de amigos que entoaram canções que falam de Deus, sendo uma das integrantes ex-aluna do personal. Quando eu cheguei aqui em Santo Antônio de Jesus, eu estava gestante e em Salvador já praticava atividade física. E me encontrei com o Tarsis, né, na igreja e fiquei sabendo que ele era personal. Então ali ele fez até mais ou menos o nono mês, final do nono mês, atividade física e foi muito bom até mesmo para o parto, né. Foi maravilhoso. Ele é uma pessoa muito empolgada, é aquela coisa, vambora, vambora, agitação e tal. Então ele estimula muito isso e para mim foi bem importante. Eu sendo a primeira aluna dele, antes de surgir o estúdio, né, foi bacana demais. Ele é um excelente profissional. A nutricionista do estúdio aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância da alimentação aliada à atividade física. Para mim é muito gratificante fazer parte desse projeto de Tarsis, do estúdio TB, por saber da importância de ter como aliado a nutrição, a atividade física, ver os resultados dos nossos alunos, um aumento do desempenho, por entender que a alimentação é muito importante, por melhorar a qualidade de vida de todos os nossos alunos. E por entender principalmente a promoção da saúde quando a gente tem essas duas ferramentas como aliada. Os alunos destacaram a importância da atividade física e parabenizaram o estúdio pelo seu primeiro ano de atividade. Falar de hoje um grande amigo que é Tarsis, assim, na realidade o que me fez procurar a academia, o treinamento com o Tarsis especificamente, é o tipo de treinamento. Então, assim, é o que a gente chama de treinamento de tipo HIIT, né, você faz um treinamento intenso, intensivo, em um curto período. E isso, assim, eu como médico e esportista, gosto muito de esporte, e a gente sabe que hoje os trabalhos, eles são mais... eles, na realidade, a melhor atividade física, hoje para você ter uma melhor resistência e o melhor resultado físico é o treinamento intervalado em curto período. Então, assim, essa foi a minha primeira, eu não o conhecia, então, assim, isso foi o que me fez procurá-lo, já que eu havia recebido a informação de que, na realidade, ele fazia esse tipo de treinamento. E depois ele acabou se tornando um amigo, é um excelente treinador, e hoje é uma terapia. O primordial nesse trabalho de Tarsis é a... incentiva a qualidade de vida. Então, eu era uma pessoa sedentária, não tinha me adaptado a nenhum tipo de atividade física, e eu ali que já tinha tentado várias. E eu acredito que o método dele, junto com o trabalho, assim, me incentivou a ter esse compromisso, desse cuidado com a saúde, principalmente. O TB Estúdio, como é conhecido, é um espaço moderno e inovador no centro da cidade, voltado para a prática de atividades físicas, com atendimento personalizado. As pessoas ainda se questionam qual seria a diferença entre estúdio e academia. A diferença é, basicamente, um atendimento personalizado que você vai encontrar em um estúdio, sendo que você não vai ter desconforto em um ambiente climatizado, você não vai ter aquela guerra entre... guerra de aparelhos, você vai ver as pessoas esperando, tendo fila, tudo mais para usar os aparelhos. Não, você usa tudo personalizado, tudo bem orientado, de uma forma que você, às vezes, não encontra em alguns ambientes que tenham um volume maior de clientes. Então, é um ambiente mais reduzido, a gente atende três pessoas por turma. Então, isso proporciona aos clientes um ambiente mais personalizado e dando mais conforto durante o treino deles. Eu e Oscar estamos felizes por essa conquista do nosso filho. Nós sabemos que Deus é o mentor de todas as coisas. Então, se Deus está na história, não tem como dar errado. E aos clientes do nosso filho, nós agradecemos, porque sem eles não existia TB. Então, nós agradecemos a Deus pela vida do nosso filho, pelo trabalho dele, que tudo continue sendo uma bênção na vida dele, dos amigos dele, dos clientes dele. Inclusive, vocês malham, né? Participam fazendo atividade física no estúdio. Como é para você, Oscar, ter o seu filho te orientando nessas atividades? É muito bom, né? Nós só temos motivo de agradecer a Deus por fazer parte desse estúdio TB Estúdio, né? E motivo só de agradecer a Deus por tudo que tem ocorrido na vida de Itássia. E motivo só de agradecer a Deus por tudo que tem ocorrido na vida de Itássia.